Tem muita gente nova no meu canal que tá me perguntando como é que eu faço para entender esse seu horóscopo aí. Então, eu uso o Zodíaco Sideral, né? Eu falo de Astrologia Védica, mais precisamente. Mas tem muita técnica que serve em qualquer astrologia também. Mas para você calcular o seu mapa pela Astrologia Védica, existem algumas formas, existem sites e existem aplicativos. Eu já falei algumas vezes aqui que o Cosmic Insights é um aplicativo muito bom para calcular. Você baixa esse aplicativo, é de graça, coloca seus dados de nascimento e lá você vai ver uma lista com o seu ascendente, os signos que estarão pelo Zodíaco Sideral e os seus Nakshatras. Então, vendo dessa maneira, se você quiser, né? Lá você sabe seus dados e consegue acompanhar os vídeos aqui do meu canal. E aí você acompanha da sua Astrologia que você já viu antes e consegue acompanhar também o que significa nessa Astrologia que eu pratico aqui. E aí, hoje eu vou falar do Nakshatra de Shatabshak, né? E a correlação com o livro Alice no País das Maravilhas. E aí, se você quiser, você já vê agora os seus Nakshatras e vê se você tem Shatabshak. Oi, pessoal. Tudo bem? Primeiro, nossa, eu acho que assim, o vídeo da Lua em Mula está sendo muito interessante. Assim, tenho recebido comentários extremamente ricos, aprendido muito com esses comentários, né? Sempre o pessoal de Mula tem coisas assim profundas a acrescentar. E eu sempre deixo pra responder as mensagens, deixo acumular um pouco pra responder de uma vez. Assim, eu otimizo o meu tempo, né? Mas eu tô sempre de olho no que está sendo dito, conversado. E eu quero falar sobre Shatabshak. É um Nakshatra que eu acho que falta gente falando dele aí, falta um olhar nesse Nakshatra. E eu tenho estado obcecada, como sempre. Eu fico pensando se um dia eu vou conseguir passar um dia sem pensar em Astrologia. Acho que não. Ok, desde pequena, né? Então, acho que isso é culpa da minha mãe que me fazia acreditar em bruxa, me apresentava as coisas de bruxa, enfim. E aí já fiquei nesse mundo aí. Ok, sem mais delongas. Eu quero falar de Shatabshak porque, assim, a gente tá vivendo o Júpiter em Shatabshak desde 3 de janeiro até o 2 de março aqui. E como eu acredito que eu, vocês também que estão aqui, né? Nós somos muito conectados com a ideia do universo e o que que tá dessa programação que a gente aprende através da Astrologia. Então, muitas das coisas, assim, dos temas, eles ficam, eles entram numa sincronicidade, né? Eles ficam ali num perfeito sync. Então, todo mundo vai aprender muitas coisas com o Júpiter em Shatabshak. E o Júpiter, o Guru, né? É um lugar, é um lugar pelo qual a gente aprende. Então, é um canal de sabedoria. Tanto que no nosso mapa, normalmente ele vai mostrar também a nossa formação. Porque carreira nem sempre vai ter a ver com o Guru. Mas o Guru, ele vai dizer àquelas pessoas, quem que vai te ensinar alguma coisa? Ou o que que você, através do que você aprende? Então, os caminhos, né? Eles sempre levam ao mesmo, a um destino. Que é a ideia de um conhecimento universal. A ideia da conexão universal. Mas, por exemplo, às vezes um Guru em Capricórnio vai ensinar através da disciplina. Então, enquanto a gente tem uma série de disciplinas ali, enquanto a gente, de repente, acorda cedo, faz uma coisa que é mais disciplinada, tem um encontro com essa coisa do conhecimento universal. Quem vai ter um Guru em Câncer, às vezes vai ter que aprender através das artes, através de uma literatura. Quem tem o Guru em Escorpião, às vezes vai aprender através da investigação, através de... Vai aprender a se comunicar de uma maneira universal com psicologia, mesmo que a carreira seja totalmente diferente. Então, o Guru, ele sempre vai dizer pra gente, ele sempre vai mostrar como que a gente aprende. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que tem o Guru em Revati e a pessoa aprende dormindo. Quando a pessoa acorda, depois que tem vários sonhos, traz uma série de insights. E acho que, assim, toda a nossa experiência de vida, ela é um eterno aprendizado. Mas algumas conexões, elas nos levam a um determinado lugar, a uma conexão até com a ideia de Deus. E isso a gente vê através do Guru, né? Do Júpiter. Então, o Júpiter, ele tá em Chata Bichá. Chata Bichá é um Nakshatra que eu já falei várias vezes. E, assim, gente, por mais que... A gente não pode chorar, né? Tem gente que escreve aí, Thaís, às vezes eu vejo as suas previsões, nem sempre eu gosto, mas obrigada. Obrigada também pela sinceridade. E eu entendo o que você tá dizendo. Mas é porque é isso, a gente tem que estar pronto pra tudo. A gente tem que estar pronto pra fase complicada e pra fase boa também. A gente tem que, na verdade, encontrar uma paz, seja na diversão, seja na parte do desafio. Porque as duas coisas são inevitáveis, né? Então, dependendo de como a gente lida com isso, a gente evolui mais, né? A gente evolui mais. Então, Chata Bichá é um Nakshatra que ele fala do submundo. Ele é um Nakshatra que, quando eu vejo, assim, eu sei que a pessoa, ela tem... E se ela ainda não teve uma conexão com coisas que são ilegais ou, assim, que são um pouco mais darks, ela vai ter em algum momento. É só porque não viveu ainda tudo. É igual... Todos os Nakshatras, eles dizem bonitinho ali uma coisa específica. Especialmente quando eles estão no ascendente. Porque o ascendente, ele vai fazer você viver aquilo de uma maneira concreta. A lua, ela vai fazer você experimentar aquilo de uma maneira... Ela vai te ajudar a concretizar algumas coisas. Mas é a maneira como você percebe a vida. Então, são os seus olhos, a sua percepção, a sua decodificação da vida. Isso é a lua. O ascendente, ele vai fazer você ter aquela experiência num nível muito concreto. Então, muitas pessoas, assim, grandes, grandes, por exemplo, lordes do crime, ou enfim, de tráfico, tem pessoas com o Shatabshak forte. Não significa que todo mundo que tem vai flertar com esse mundo. Porque também, assim, o Shatabshak é um Nakshatra muito pesado na ciência. Ele é, assim, ele tem como simbologia, é um sol, um sol dark, né? Alguns deuses, eles recebem algumas funções. Então, enquanto Varuna, que é a deidade de Shatabshak, vai reinar quando o sol, ele se põe, ele vai reinar quando o sol, ele não brilha mais. Então, é só o contorno do sol, não tem mais a luz. Mitra vai reinar enquanto o sol tá brilhando, né? Então, nos Vedas, a gente consegue ver muito isso. Que os dois, eles têm uma conexão com o sol. E eles são também deuses que preservam a ordem divina, né? Então, Rita, eles preservam a ideia de justiça. Então, mesmo pensando assim, a gente pode pensar. Pra quem tem um, pra quem é muito mais do mundo legal, que tem muita coisa em leu, não tem nada em Shatabshak, não tem nada... Vai pensar, não, mas a justiça, ela só existe no mundo oficial. Não, também existe toda uma organização que não é, que a gente não conhece. E aí entram todas as teorias, além desse mundo que a gente fala que é o mundo underground, ainda vem todas as teorias ali dos reptilianos, as teorias da conspiração, enfim. Tem coisas que a gente, que não estão à luz do dia, que a gente não consegue ter acesso de uma maneira fácil. Então, Shatabshak rege tudo aquilo que é underground, tudo aquilo que a gente não consegue enxergar direito. Aquilo que tem uma lógica e uma lei própria, mas que a sociedade não vai ter acesso de uma maneira direta. É só quando a gente flerta com coisas que são, entre aspas, erradas, tá? É um outro mundo. E também, a gente tá falando de mitologia dos Vedas, a gente tá falando de hinduísmo, de entender os deuses, como eles funcionam. A gente não tá falando de uma lógica que é cristã. Então, quando a gente olha pra vida, e mesmo pensando em astrologia, a gente vai ver a vida como ela é, e não a vida como ela, como a gente idealiza. Então, o Shatabshak é um nakshatra muito misterioso. Ele é um nakshatra que ele vai falar de seres que estão, que a gente desconhece. O Varuna, ele é um grande deus do céu. Então, uma outra coisa que as pessoas têm muita conexão aqui, uma paixão por estrelas. Uma paixão que isso pode dar, desde uma paixão por astronomia, até mesmo astrologia, se a pessoa se permite. Shatabshak tem um lado mais dark, né? Mais sombrio. E a mística dele passa pela lógica. Então, ele puro, ele não é totalmente místico. Ele puro. Ele é misterioso. E ele tem uma lógica muito própria. Então, eu tô trazendo ele aqui porque, como a gente tá com Júpiter em Shatabshak, de 3 de janeiro a 2 de março, de alguma forma, como eu tô conectada, vocês estão conectados, temas vão se repetir. E esses temas que a gente vai aprender, normalmente virão de pessoas que têm Shatabshak forte no mapa. E que contribuíram, né? O que essas pessoas que têm Shatabshak forte no mapa deram pra gente como evolução? O que elas nos ensinam? O que esse Nakshatra nos ensina? Primeiro, pra gente não menosprezar o poder do submundo. Pra gente não menosprezar o poder oculto. Pra gente não menosprezar, assim, seres que são, muitas vezes, que a gente não vê. Mas não significa que não tem um poder e que a gente não dependa desses seres, né? Então, e é exatamente isso que a gente aprende aqui no livro Alice no País das Maravilhas. Mas que, no original, olha só, chama As Aventuras de Alice no Reino Subterrâneo. Tá? Que em inglês é Alice's Adventures Underground. Ou seja, eu fiquei muito boba quando eu vi isso, porque o Lewis Carroll, né? O Lewis Carroll, que também não chama Lewis Carroll, é um pseudônimo dele, ele chama Charles Ludwig Dodson. É o nome original dele, né? E aí, depois, quando ele faz a versão que a gente conhece aí, da Alice no País das Maravilhas, em 1865, né? Ele tem essa, existe essa troca. A gente conhece mais uma Alice que é, como no próprio livro, como nessa versão aqui, que eu li, que eu comprei, e que eu vou deixar o link pra vocês verem onde compraram, enfim. É um livro, assim, que eu não tenho palavras. Eu sempre fui apaixonada pela Alice, mas na versão dark mesmo, que tem tudo a ver com... Eu acho que a essência original dele, né? Do Lewis Carroll, é muito mais dark do que Maravilhas. Porque tem a presença de Chattabixá. Não só Chattabixá, mas ele também tem planetas em mula, né? Vênus e Marte, se eu não me engano. Ele tem lá uma grande presença em Sagitário, que tem, ou seja, ainda tá muito conectado com o que a gente tava falando da lua em mula. A gente também tá aprendendo muitas coisas através de mula, por conta do período que ficou ali. Agora a gente já tá entrando em porvachada, mas Marte e Vênus, né, em mula, que a gente viveu. Então, muita coisa que a gente aprendeu com essa energia de expor verdades e não ter muito medo daquilo que a gente pode ver e tudo mais. Mas ele tem Júpiter ali em Chattabixá. Então, significa que, além dele ter sido um grande destaque academicamente, então, ele ensinava, ele era um professor, e ele deu, ele... O destaque dele era na lógica, na matemática, mas ao mesmo tempo na fantasia. E tem, e é tudo sobre Chattabixá, isso daí, né. Então, como eu falei, o Chattabixá, ele é um nakshatra que ele traz muita lógica. Varuna rege o ocidente, né, ele vai reger o ocidente. Então, quando a gente pensa, por exemplo, muito do que... Do mundo ocidental, a gente aprende com uma certa lógica. E mesmo quando você vai ler Alice aqui, né, no País das Maravilhas, você percebe que a fantasia, mesmo que tenha um... Mesmo que desafie uma lógica, desafie assim, né, a estrutura, ela segue uma lógica. Ela é bem amarrada. Tem um loop que é bem comum a Chattabixá, porque a Chattabixá fica dando voltas num assunto. Muitas vezes ele fica com uma coisa na cabeça várias vezes, né, ele dá voltas. De repente, porque tem o símbolo dos cem médicos, ou das cem ligações, que ficam ali, ficam ali com diversas opiniões. Então, o pensamento, Chattabixá tem um excesso de pensamentos, né. Então, ele amarra tramas, ele amarra lógicas. Ele tem... Se você reparar, quando você vai ler a história, as coisas, elas parecem que estão dando voltas aqui em circo. É muito evidente. Toda hora, por exemplo, a Alice, ela cresce e ela fica pequena. Toda hora tem esse tema aqui no conto. Ao mesmo tempo, parece que as personagens, elas se repetem. Elas são... Elas parecem um loop infinito das próprias falas delas, né. Então, por exemplo, a rainha que fala, cortem as cabeças. Toda hora é praticamente a única coisa que ela sabe fazer, que ela sabe falar. Então, mesmo sendo um mundo do fantástico, né. Um mundo do sonho. No final, e eu vou falar, quem não quiser saber a história, eu vou dar um spoiler aqui, porque eu vou analisar. Então, já sai do vídeo, se você não quer saber a história. Mas, ao final, né, a irmã da Alice acorda ela. Ela tava dormindo. Então, você vê que a fantasia de Chattabixá, ela é muito... Ela vai ali profundamente, né. A Alice, ela cai num buraco. Ou seja, ela tá entrando num mundo subterrâneo, né. No underground, que é o domínio do Varuna. É o domínio do Chattabixá. É um lugar que tem seres que a gente não conhece, né. Então, pássaros que falam, né. A tartaruga que não é uma tartaruga. É... O gato que desaparece. Né. O gato sorridente que aparece, desaparece. Né. Os baralhos que são... Que tem vida. Né. Então, tem um reino ali. E Varuna é rei, né. O Varuna, ele é rei. Assim como o Indra também. Mas o Varuna é o rei do submundo. Né. Ele tem um caráter de estar isolado. De se isolar. Por isso que também, hoje, quando a gente traz pro mundo moderno. Muitas pessoas que tem Chattabixá forte no mapa. Se isolam. Especialmente através de jogos online. Que eu vejo, né. Tem as pessoas com... As pessoas mais novas aí. Ou, enfim, também mais velhas. Não sei. Mas tem essa coisa muito grande do... Esse vínculo com uma saída da realidade. Só que é através da lógica. Então, por isso que eu falo dos jogos. De... Esses jogos, assim... Não sei. Counter Strike. É... Esses jogos de RPG também. Porque você tem a saída. Você tem o submundo. Você tem uma saída da realidade. Mas, ainda assim... Ela é permeada por uma espécie de lógica. Então, ao final do livro... A irmã da Alice acorda ela. Ela não tá naquela história. De verdade, né. Ele amarra o fim. Ele tem uma explicação. Existe uma lógica por trás. Então, você vê que não tem aquele passo ali numa loucura totalmente. Que seria, por exemplo... Talvez lá em Revati... Entendeu? Que teria, assim, uma... Né. Talvez a Alice não acorde. E aquilo ali seja, de fato, a vida dela. Então, tem uma... Algo que amarra, né. Mas, o submundo, ele tá presente. Né. No nome original do livro. É... A própria Alice, ela cai. Ela vai caindo e lá... Caindo lá... Nossa, nunca termina essa queda dela. Lá ela vai descobrir todo um outro reino. E que a gente tem mesmo essa coisa de que Varuna tem um reino. Que é underground. Né. A gente tem essa crença. Né. Que, às vezes, algumas... A gente lê algumas teorias que... A Terra, na verdade... Se você cair ali dentro, você encontra outros reinos, né. Existe aqui, pra dentro da Terra, outros reinos. Então... É... Que a gente não tem acesso. Que a gente não tem como chegar até lá. Enfim. Mas, onde Varuna estaria. Então, o Varuna, ele é tido como esse grande organizador do céu. Ele é o... Ele é o deus do céu. Já na parte, né. De quando o sol se põe pra noite. Então, ele reina mesmo. Tudo que acontece quando a gente não tá vendo. Quando a sociedade não vê. Quando a lei não tá vendo. Não significa que não exista uma lei do submundo. Uma ética do submundo. Existe uma ética do submundo. E quem rege. E quem diz o que é certo. O que é errado. Nesse submundo. É Varuna. Por isso que, às vezes, a gente pensa assim. Ah... Né. Mas como que algumas pessoas conseguem ter negócios que são... Que não sabem como que esses negócios acontecem. Porque tem energia de Varuna e ele vai ter a lei. Essa própria lei. Que vai reger. Né. Ou a pessoa, ela vai trabalhar de alguma forma com coisas que são... Né. Análises de coisas que são da deep web. Ou que são de uma tecnologia aí. Que a gente... Né. Que envolve uma lógica. E uma fuga da realidade também. Dessa realidade mais... Né. Que a gente fala aqui de um... Desse mundo projetado. Que é um mundo mais... É... Mais das ilusões. Né. O Chattabixá. Ele sai da realidade. Mas ele, na verdade... Ele tem uma afinidade com revoluções também. Assim como o Mula tem. Ele tem uma afinidade com aqueles seres e aquelas pessoas. Ou aquelas situações que são excluídas socialmente. Né. Afinal, é uma certa oposição a Leão. Então, aquilo que é beneficiado em termos de reino. Né. E se a gente olha também o mapa do Lewis Carroll. Ele tem o Saturno em Leão. E ele, de fato, ele serviu de uma certa forma um reino. Né. Ali a... A Rainha Vitória, se eu não me engano. Então, tem essa coisa do serviço. Ele atingiu uma fama. Né. Ele tem uma fama que a gente conhece. Ele é extremamente conhecido até hoje. Né. E ele é... Ele é do século XIX. A gente conhece ele até hoje. É... Mas, ao mesmo tempo, ele... Esse... O apreço dele, o conhecimento dele, vem de Chato a Bixá. Então, tem um outro poema que também tá nesse livro aqui. Tem um poema que ele escreveu. Que chama Fantasmagoria. E que, além de trazer todos esses seres mais do mundo dark, fantasmas e outros seres fadas, enfim. Ele acaba mostrando muito como quem vive no reino, no reino, né. Num reino oficial. Ali, né. A ideia do leão, né. Do rei, da rainha. É... Não vê ali as pessoas, né. São como fantasmas. Podem morrer de fome. Podem, né, fazer o que for. E vivem como fantasmas. Porque aquela pobreza fica assombrando, né. Esse reino. Então, ele tem, assim, uma consciência muito grande, né. Ele tem... Parece até que ele... Conforme ele foi ganhando dinheiro com o livro dele, né. Com a Alice. Ele até pediu pra que diminuíssem o salário dele. Então, é uma pessoa, assim, que não se mostrou ao longo da vida ambiciosa. Né. Ele teve sucesso. Viveu bem. Mas não teve uma predileção por excessos. E é um dos temas de Chato a Bixá. Porque mesmo quando o Indra, ele destrona, né. Varuna. Varuna, na verdade, não tá nem aí pra isso, né. Varuna sabe que... Varuna tem algo de cansado, né. Ele já sabe o que é e o que não é, né. Tem uma conexão muito grande também com o símbolo do crocodilo. E o crocodilo é um dos animais, em termos de animais de poder. Que é um dos animais mais antigos, né. Tem uma conexão muito grande com o Egito. E todas as sabedorias que são muito antigas. Então, você vê que o crocodilo, ele se move de uma maneira cansada. Ele tem uma sabedoria. Ele espera as oportunidades. Ele não caça, assim, como um tigre, né. Ele vai esperar ali. Ele vai abrir a boca. Um passarinho vai pousar. Ele vai comer. É assim. Ele aguarda as oportunidades. Ele tem... Ele é seguro de si. Agora, a chatabixá, muitas vezes, traz um pouco de depressão. Porque vive muito nessa coisa de um submundo, né. E muitas pessoas também que eu conheço que tem chatabixá forte, tem uma predileção pela noite. Ou costumam, muitas vezes, funcionar melhor durante a noite mesmo. Até pelo silêncio. Porque durante a noite é que você tem atividades mais ali que são mais do nível do mistério. Do nível daquilo que não é muito à vista, né. Por exemplo, eu tenho uma pessoa, um ex-namorado, que tem chatabixá forte. E ele ganha dinheiro com poker. Ele joga muitos jogos de videogame. Então, você vê que, assim, aos olhos da sociedade, não é uma coisa tão tradicional. Não é ilegal, enfim. Acho. Mas, acaba que ele tem esse flerte com algo que lida com energias que são mais, ali, duvidosas. E, na outra via, né, pro pessoal que vai falar Não, mas eu não flerto com nada que é do submundo. É o pessoal da ciência, assim. O pessoal da lógica, da extremalógica. Que vai ter alguma facilidade. Vai ter um desempenho muito bom em alguma disciplina. A pessoa tem um desempenho muito bom, né. E uma outra coisa é que a Alice mesmo, né. Ela existiu, claro, né. Essa pessoa que era uma criança quando o Lewis Carroll tinha esse interesse por ela na vida dela. Inclusive, se eu não me engano, ele conheceu ela. Ela tinha uns quatro anos. E ele foi tendo uma troca boa com ela, com a família dela, com as outras irmãs, né. Com a mãe. E teve um rompimento entre a família, ali, em 1863. Mais ou menos, acho que é isso. Eu tinha anotado aqui a data. É, isso. Em 1863, houve um certo... Alguma coisa ali que não se sabe direito o que aconteceu. Tá? Pode ser... Algumas pessoas desconfiam que é porque ele começou a demonstrar interesse demais na Alice. A ponto da gente não entender direito o que era esse interesse. Se era um interesse, né, que tipo de afeto que era esse. Outras pessoas, outras teorias já falam que ele começou a ter um interesse na mãe da Alice. Outras teorias falam na irmã da Alice. Mas tem alguma coisa que aconteceu que fez com que eles acabassem rompendo essa conexão que eles tinham. Porque ele sempre estava entre as crianças e até levando, né, a Alice e as irmãs pra passear, enfim. Ele fazia muitas fotos de crianças também. Que era uma coisa até comum pra essa época, né. Mas rola um pouco de... Um pouco de... Essa ambientação, né. Quando... Das pessoas não entenderem, assim, era o quê? Era uma bondade? Era um interesse? Era um mundo lúdico? Mas é estranho. Por que que tem tanto interesse, assim, nessas crianças? Então, ao longo da história, ficou essa atmosfera um pouco duvidosa sobre ele. Mas, na verdade, essas fotos eram bem comuns na época. Ficar fazendo foto de criança e tudo mais. E também nessa época, o conceito de criança, ele não era muito parecido. Porque muitas pessoas casavam com meninas de 13 anos, por exemplo. Então, uma coisa bem assim. Você vê que... Você vê que quando você vai estudar hoje, tem uma atmosfera de algo que é esquisito. Que é difícil de definir. Quando a gente olha ali pra aquela época, né. Pra época dele. Então, fica no ar ali uma coisa meio que... O mistério que é próprio do submundo mesmo, né. Uma coisa, assim, que você não sabe muito bem onde você tá pisando com o Chata Bichá. E aí, ele fez uma versão. Ele entregou pra ela uma versão em 1864, né. E essa versão, a versão original, como eu falei. Chamava As Aventuras de Alice no Reino Subterrâneo. Que é, propriamente, o reino de Varuna, né. Totalmente essa inspiração. Isso que a gente aprende com Varuna. E a Alice, ela tinha o Netuno dela em Chata Bichá. O Netuno dela em conjunção com Júpiter. E o Netuno é uma inspiração. Por isso que eu também já vi em várias pessoas, clientes que trabalham com moda. O Netuno na Casa 10. Moda, filmes, até marketing. Tudo que envolve uma certa inspiração e que você tem que, de alguma forma, entreter as pessoas e criar uma atmosfera interessante. Criar uma atmosfera ali que traz as pessoas pra dentro como se fosse um mar, né. Isso tudo é Netuno. Então, onde você tem Netuno, você cria uma atmosfera ali. Você inspira a pessoa de alguma forma. E ele, que tinha o Júpiter dele em Chata Bichá, ou seja, ele já se conectava. Aprendia muito com as energias de Varuna, né. Com essa lógica do submundo. Verificando, verificando o submundo. E através da lógica, né. Desse pensamento dele tão preciso, inteligente. O Netuno dela acabou inspirando muito ele, né. Então, é um ponto de inspiração. Acaba inspirando essa inteligência. A maneira como ele aprende, como ele processa os conhecimentos dele. E se conecta com essa coisa do universo de uma força maior. Então, é isso. O Varuna, ele vai ter uma... Chata Bichá, que vai ter uma conexão com coisas que são mais obscuras. Às vezes, do nível do proibido. O Lio e o Scarrow, ele tinha também o rarro dele em Ashlecha. Que tem uma conexão com crianças. Ashlecha, eu vejo muito, assim, em relações de pessoas que têm uma grande diferença de idade. Não tô dizendo que com crianças exatamente, né. Obviamente, já teve pessoas que eu vi mapas de pessoas polêmicas ali na história. Por exemplo, de casamentos com pessoas que eram menores de idade, né. Tanto de homens e mulheres que tinham energia de Ashlecha muito forte. Mas, em linhas gerais, Ashlecha tem uma conexão com lidar com esse mundo infantil. De alguma forma. E o Lio e o Scarrow, ele tem o rarro lá em Ashlecha. Indicando que ele ia cada vez mais se tornando interessado por esse mundo das crianças, né. E até a autora aqui da tradução desse livro fala, né. Que ele acabou se mantendo como uma cabeça, uma eterna criança. Ele acabou se mantendo assim. Enquanto, né, a Alice mesmo, ela foi crescendo, casou, enfim. Teve os filhos dela e tudo mais. Né, mas era isso que eu queria falar. Eu tava bastante... Tava bastante ali querendo sintonizada. Querendo trazer um pouco de Chata Bichaca. Um pouco mais de Chata Bichaca, né. E também dessa questão da Alice. Né, que ela aprende. Ela vai caindo. E vendo o mundo de uma maneira diferente. E o tempo todo o livro, ele vai testando a inteligência dela. Ele testa, né. E ela fica assim, ao mesmo tempo que ela se irrita com esse teste lógico que aparece pra ela. Ou não lógico, né. Ela também fica viciada nesse mundo. Né, pensando que talvez gostaria de voltar. Então, Chata Bichaca tem um pouco também dessa conexão com as coisas que viciam a gente. Né, essa realidade, essa fantasia que acaba viciando a gente na hora de ir embora. Mas tudo que permanece com uma certa lógica. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mergulhar um pouco em Chata Bichaca. E leiam esse livro. Muito bom.